Aprenda agora a colocar vídeos na TV do Lumion e assim deixar a sua maquete mais realista. Só que antes, conheça todos os materiais sobre arquitetura, engenharia e design disponíveis para você no site da descrição. Aproveitando, eu quero te pedir já para deixar o joinha no vídeo. Se você não gostar, depois você tira o joinha, não tem problema nenhum. Mas para você não esquecer, já deixa agora, já deixa um comentário, porque isso ajuda na divulgação do canal, beleza? Então eu conto com você nisso daí. Ok, perfeito. Eu estou com essa sala então já configurada aqui no meu Lumion, certo? O que a gente precisa fazer agora? A gente vai pegar o material dessa televisão aqui e vai transformar esse material em um videozinho para a hora que a gente for fazer uma animação no Lumion, o vídeo ficar andando, tá? Como que a gente faz isso então? Venho aqui no menu de criação do Lumion, venho no menu de materiais, vou clicar no material da minha televisão e aqui ele está como material importado. Eu vou deixar ele como padrão. O que nós vamos fazer então? Clica aqui no mapinha de cores, clica aqui para abrir a nova textura, importar a nova textura. Vou selecionar até mesmo a animaçãozinha do vídeo que eu já tinha feito desse projeto. Então note, ela tem 84 MB e tem 28 segundos. Eu vou apertar para abrir. Lembrando, vou clicar aqui mais uma vez, ele deve estar no formato MP4, tá? Senão provavelmente vai dar erro no seu sistema aí, você não vai conseguir importar. Então mais uma vez, vídeo MP4 e o quanto mais leve, melhor para não travar no Lumion. Esse meu de 84 MB já está dando uma travadinha aqui no meu Lumion, tá? Essa animação a gente fez lá no curso de Lumion avançado e é esse videozinho que eu estou colocando aqui. Caso o seu não estiver dando certo com relação ao enquadramento do vídeo na televisão, note que o meu está certinho, o vídeo está certinho no tamanho da televisão. Caso o seu não estiver, você vem aqui nas ferramentas de posição ou de orientação e você trabalha com ele aqui, beleza? Você consegue modificar ele aqui. Então já fizemos aqui a importação, agora eu venho aqui dentro de configurações, na verdade aqui, e eu vou aumentar um pouquinho o emissivo dele para dar o aspecto de TV ligada, tá vendo? Então eu vou aumentar um pouco, mas não muito. Vou deixar algo mais ou menos aqui em cima do M, até mesmo um pouquinho mais aqui. Acho que não muito, vou deixar algo nesse sentido aqui. E vou aplicar, salvar as mudanças. E aí pronto, nós já adicionamos um vídeo animado na nossa televisão do Lumion. Se eu vier agora no modo de filme... Deixa eu pegar uma cena aqui que mostra bem a televisão. Essa daqui, vou dar um play. Olha lá, já está funcionando o nosso vídeo. O emissivo está bem alto, teria que abaixar um pouquinho, ficou bem claro a televisão. Mas pronto, já está funcionando o nosso vídeo no Lumion. Agora seria basicamente a gente fazer o quê? Reduzir o emissivo, então vem aqui em criação. Vou selecionar aqui materiais, vou selecionar mais uma vez o material da TV. Vem aqui em emissivo, vou deixar aqui no começo do M, vou dar um salvar as mudanças. Voltaria então no menu de filme, vou dar um play. E já está melhor lá o meu vídeo. Está funcionando, já não está brilhoso como antes. Muito bom. Agora eu posso pausar aqui e renderizar essa animação que o vídeo vai estar funcionando, beleza? Então é essa a forma para você conseguir fazer as animações na sua televisão, no seu Lumion. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha te ajudado. Não se esqueça do seu joinha, não se esqueça do seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.